E aí, tudo bem meus amores? Caixou eu mais uma vez e como você viu aí na capa, eu vim te ensinar a fazer um lindo barrado de pedraria em toalha. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu tenho uma ótima notícia pra te dar. Em breve eu estarei lançando um curso com 7 modelos, se você gostou desse, lá vai ter 7 modelos ainda mais lindos. Então, separe esse dinheirinho que eu quero ganhar, custa bem pouquinho, tá? E eu quero ganhar dinheiro agora no final do ano junto com você. Você já parou pra pensar que agora no final do ano todo mundo quer arrumar sua casa, quer deixar tudo bonito, lindo, decorado pra receber suas visitas? Então, agora é o tempo da gente ganhar dinheiro, mulher. Aí eu também tenho um curso com 7 modelos de cobre-jarras, também cada um mais lindo que o outro. E esse também é um excelente item para ganhar dinheiro agora no final do ano. Eu vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo. Agora, se você gosta desse tipo de assunto, não esquece de avaliar deixando o seu like. É novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Não esquece de se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo. A lista de todos os materiais. O link da minha lojinha. O link das minhas outras redes sociais, eu vou deixar tudo aqui abaixo do vídeo. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta, me marca, usa a hashtag, madar, aprendi com você. Agora chega de blá 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 e bora lá que eu vou te ensinar. Vou começar fazendo marcações de 2 em 2 centímetros. Vou posicionar o zero igual com a costura da toalha. E aqui eu começo a marcar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. E assim eu vou fazendo até o final. Coloquei um pedaço de linha bem generoso na minha agulha. Eu sempre utilizo esse detalhe da toalha como base para o meu bico. Então, eu sempre gosto de colocar, começar ele logo aqui abaixo. Então, eu vou vir aqui pra linha da costura. E vou vir um pouco abaixo dessa marcação de onde eu quero começar. Vou dar um pequeno ponto. Vou puxar. Vai se formar essa argolinha na outra ponta. Eu passo a minha agulha por dentro dela e puxo. Já dei um nozinho. Vou dar mais um pequeno ponto. Pego a minha linha. Essa aqui tá firme. E giro em volta da minha agulha duas vezes. E puxo. Agora, aqui eu já tenho um nó bem reforçado. Eu vou entrar aqui embaixo dele. E vou jogar a minha agulha pra cima. Onde eu quero colocar a primeira pedraria. Aí, essa primeira pedra vai cobrir esse nó. Vou puxar. Agora, eu vou começar colocando na minha agulha uma pérola número 4. E vou colocar também um arroz. Tá aqui. Eu vou precisar repetir essa sequência de materiais por 5 vezes. Então, tá aqui. Uma. Vou puxar pra minha linha. Coloco pérola 4. E arroz. Duas. Vou puxar pra minha linha. Pérola 4. E arroz. Três. Puxo pra linha. Quatro. E arroz. Quatro. Vou puxar pra minha linha. E agora, eu vou colocar a última pérola. E arroz 5. Vou puxar todo esse material pra minha linha. E vai ficar assim, ó. Veja que eu coloquei. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Arroz. E entre eles, tem sempre uma pérola de número 4. Agora, pra completar, eu vou colocar na minha linha. Uma pérola 4. Uma. Oito. E mais uma 4. Então, pra finalizar, eu vou colocar esses materiais. Duas pérolas 4 com uma 8 no meio. Vou puxar todo esse material aqui pra minha linha. Agora, minha sequência de materiais vai ficar assim. Um, dois, três, quatro, cinco arroz. Aí, tem uma pérola 4. Uma 8. E uma 4. Então, aqui no final, eu começo esquecendo essa última pérola de número 4. E volto com a minha agulha por dentro da pérola 8. E da pérola 4. Então, eu passo voltando por dentro apenas dessas duas. Da 8. E da 4. Vou puxar aqui pra minha linha. E aqui, ó. Eu dou uma puxadinha pra firmar meu biquinho. Tá vendo? Firmei. Agora, vai ficar assim. A minha linha está saindo dessa pérola 4. Eu vou colocar na minha agulha um arroz, uma pérola 4 e mais um arroz. Vai ficar assim. Nesse bico, a gente vai usar muito essa sequência, tá? De arroz, pérola 4 e arroz. Vou puxar aqui pra minha linha. Veja que minha linha está saindo dessa pérola de número 4. Eu vou pular a próxima e vou entrar nessa daqui de cima. Então, contando de baixo pra cima. Uma, duas, três, quatro. Vou entrar na quarta. Apenas na pérola de número 4. Eu passo por ela de baixo para cima. E vou puxar. Vai ficar assim. A minha linha agora está saindo dessa pérola. Eu vou repetir essa sequência de materiais de arroz, pérola 4 e arroz. Tá aqui na minha agulha. Vou puxar pra minha linha. Minha linha está saindo dessa pérola de número 4. Que é a quarta, contando de baixo para cima. Eu vou pular uma e entrar na próxima. Passo apenas por dentro dela, de baixo para cima. E vou puxar. Vai ficar assim. Pra chegar aqui em cima, eu vou precisar de um arroz e de uma 4. Então, é esse material que eu vou colocar na minha agulha agora. Um arroz e uma 4. Tá aqui. Vou puxar pra minha linha. E vou vir aqui, ó. Pra próxima marcação que eu fiz. Então, aqui nessa marcação, eu dou um pequeno pontinho de cima para baixo. A minha linha, ela vem pra cima da agulha. Agora, eu puxo. Tudo se junta. Vai ficar assim, ó. E aqui, eu passo a minha agulha de cima para baixo. Por dentro apenas dessa primeira pérola de número 4. Vou puxar. E agora, como eu falei a vocês, vamos continuar repetindo a sequência de arroz, pérola 4 e arroz. Já coloquei aqui na minha agulha. Vou puxar pra minha linha. Minha linha está saindo daqui, dessa pérola de número 4 que fica aqui no topo. Então, eu vou pular uma. Ela fica mais aqui pra dentro, ó. A segunda. Então, eu vou precisar da terceira. Veja que ela fica mais saltadinha. Então, a partir de agora, é bem simples descobrir a pérola que vai passar. Minha linha está saindo aqui de cima. Eu já venho direto pra que fica mais saltadinha. Mais puxadinha pra fora. Como eu estou descendo, agora minha agulha passa de cima para baixo. Por dentro, apenas dessa pérola de número 4. E eu vou puxar. Vai ficar assim. Vou repetir essa mesma sequência de material. Arroz, pérola e arroz. Já tá aqui na minha agulha. Vou puxar pra minha linha. Minha linha está saindo dessa pérola. Eu pulo uma e venho direto pra essa mais saltadinha. Passo a minha agulha de cima para baixo por dentro. Apenas dela. Aqui embaixo, eu coloco um arroz. Aí, coloco uma pérola 4. Vou vir com uma pérola 8. E mais uma 4. Essa sequência de materiais aqui do final, eu acabei de colocar aqui na minha agulha. Arroz, pérola 4, pérola 8 e pérola 4. Vou puxar todo esse material pra minha linha. Vai ficar assim. E aqui embaixo, eu vou esquecer, ó. Essa primeira pérola de número 4. Que, no caso, é a última que eu coloquei. E eu vou voltar com a minha agulha por dentro da pérola 8. E dessa pérola 4 que fica entre o arroz e a pérola 8. Então, passei subindo e vou puxar. Aqui, eu puxo um pouquinho pra apertar todo o meu biquinho. Vai ficar assim. Vamos novamente pra mesma sequência de materiais. Arroz, pérola 4 e arroz. Já tá aqui. Coloquei na minha agulha. Vou puxar pra linha. Veja que agora a minha linha está saindo dessa pérola 4. Como eu já falei, eu já venho direto pra essa saltadinha. Como eu estou subindo com o meu bico, então, agora eu passo a agulha de baixo para cima. Por dentro, apenas dessa pérola de número 4. Vou puxar. E vou dar uma apertadinha aqui que meu bico folgou. Então, só dar uma puxadinha. Pronto. Já tá tudo firme. Vai ficar assim. Vamos lá colocar mais uma vez essa sequência de arroz. Pérola 4 e arroz. Já coloquei aqui esse material na minha agulha. Eu vou puxar pra minha linha. Minha linha está saindo dessa pérola. Eu já venho para a próxima que fica saltadinha. Passo a agulha de baixo para cima, por dentro dela. Apenas de uma. Apenas da 4. E puxo. Vai ficar assim. Pra chegar ao topo, eu preciso de arroz e pérola 4. Tá aqui. Coloquei na minha agulha. Vou puxar pra minha linha. Vou vir aqui na próxima marcação. Dar um pequeno pontinho de cima para baixo. Minha linha vem pra cima da agulha. E eu puxo. Depois, eu entro com a minha agulha de cima para baixo. Por dentro, apenas dessa pérola de número 4. E eu vou repetir todo esse processo até o final da toalha. Vim repetindo todo o processo. A minha linha está acabando. E eu vou finalizar. Como a minha linha já está saindo aqui em cima. Eu só preciso pra chegar aqui. Um arroz e uma pérola. Já coloquei aqui na minha agulha. Vou puxar pra minha linha. Vou vir aqui na marcação que eu fiz. E vou jogar a minha agulha pra baixo. Então, tá aqui. Um pouco abaixo da marcação. Minha linha vem pra cima. E eu puxo. Bem aqui, abaixo da pérola. Eu dou um pequeno ponto. Se forma uma argolinha. E eu passo a minha agulha por dentro dela. Vou puxar. Aqui eu puxo bem meu bico pra firmar. E puxo a minha argolinha. Vou dar mais. Um pequeno pontinho. Vou pegar a minha linha. Vou girar em volta da agulha duas vezes. E vou puxar. Aqui eu já tenho um nó bem reforçado. Agora, pra escondê-lo. Eu venho com a minha agulha. Vou entrar aqui abaixo do nó. E vou jogar a minha agulha aqui pra cima da pérola. E vou puxar. Com isso, o meu nozinho fica bem escondidinho. E eu já posso cortar o excesso da linha. Já coloquei um pedacinho bem generoso na minha agulha. Eu vou levantar aqui o meu biquinho. E vou vir aqui pra baixo da pérola. Vou dar um pequeno pontinho. Puxo. É um arremato igual eu fiz lá no começo. Passo a minha agulha por dentro da argolinha. Dou mais um pequeno pontinho. Eu pego a minha linha, giro em volta da minha agulha duas vezes. Puxo. Já tenho um nozinho bem reforçado. Vou entrar com a minha agulha aqui embaixo do nó. Jogar pra cima da pérola. Vou puxar. Aqui eu passo a minha agulha por dentro da pérola de cima para baixo. Puxo. E eu vou continuar repetindo todo o processo. Então, aqui eu volto a repetir aqueles materiais. Arroz, pérola e arroz. Tá aqui. Vou puxar pra minha linha. Minha linha está saindo dessa pérola aqui em cima. Eu pulo pra próxima que fica mais saltadinha. Passo a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas dela. E puxo. Vou colocar mais uma vez essa mesma sequência. Arroz, pérola e arroz. Tá aqui na minha agulha. Puxo pra minha linha. Minha linha está saindo dessa pérola. Eu venho pra próxima saltadinha. Passo a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas dela. Vou puxar. Pra finalizar, eu venho com arroz, pérola 4, pérola 8 e pérola 4. Vai ficar assim a minha última sequência. Puxo pra minha linha. Esqueço essa última pérola. Passo a minha agulha voltando por dentro da pérola 8 e da pérola 4. Vai ficar assim e eu vou puxar. Pronto. Aqui eu volto a repetir a mesma sequência de materiais. Arroz, pérola e arroz. Puxo pra linha. Minha linha está saindo aqui. Eu pulo uma pérola e venho direto pra essa saltadinha que fica aqui. Passo a minha agulha de baixo pra cima por dentro apenas dela e puxo. Vamos lá mais uma vez. Arroz, pérola e arroz. Tá aqui. Puxo pra minha linha. Minha linha está saindo dessa pérola. Eu já venho direto pra próxima que fica mais saltadinha. Passo a minha agulha de baixo pra cima por dentro apenas dela e puxo. Vai ficar assim. Agora pra chegar ao topo eu só preciso de arroz e pérola. Puxo pra minha linha. Venho aqui pra próxima marcação. Dou um pequeno pontinho de cima para baixo. A minha linha ela vem pra cima da minha agulha. Eu puxo. Agora eu passo a minha agulha de cima para baixo por dentro apenas dessa primeira pérola de número 4. E eu vou repetir até o final. Vim repetindo todo o processo. Cheguei ao final. Coloquei os materiais que eu preciso. Que aqui é um arroz e uma pérola. Já que a minha linha está saindo daqui. Vou puxar esse material pra minha linha. E pra arrematar é igual. Eu já arrematei. Mas eu vou mostrar novamente. Eu utilizei como base a costura da toalha. Então a minha última marcação é ela. Então eu venho aqui. Dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Bem aqui na marcação da toalha. Minha linha ela vem pra cima da minha agulha. E eu puxo. Vai ficar assim. O biquinho se junta todinho. Aí bem aqui abaixo dele eu começo dando um pequeno pontinho. Puxo. Se forma essa argolinha. Passa a minha agulha por dentro dela. E aqui é bem importante. Eu dou uma puxadinha na argolinha pra firmar bem meu bico. E só depois eu puxo a linha. Dei um nozinho bem firme. Vou dar mais um pequeno pontinho. Pego a minha linha. Giro em volta da agulha duas vezes. Puxo. Vou entrar com a minha linha aqui abaixo do nó. E vou jogar aqui pra cima da pérola. E vou puxar. Com isso meu nozinho se esconde. E eu corto o excesso da linha. E eu corto o excesso da linha. vocês tenham gostado, beijos e até o próximo vídeo.